Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Para que muitas lendas ditas por analfabetos e canalhas se tornem realidade, é necessário você apagar a história. É necessário você ignorar a história ou criar revisionismos históricos bastante perversos e imundos. Por exemplo, aquela lenda idiota, bastante idiota, proliferada por muitos analfabetos históricos, de que os europeus chegaram aqui no Brasil e mataram milhões de índios, ou, no caso, os europeus chegaram nos nossos vizinhos aqui, nos vices reinos, e mataram uns milhões de índios, você fica se perguntando se foram milhões de índios que foram mortos. Cadê, no caso, a relação que é contada em muitas e muitas obras, feitas por historiadores sérios? Cadê a relação entre os índios com os ibéricos? Cadê a relação? Porque você teve relações amistosas e relações conflituosas. Mas você teve muitas e muitas relações, inclusive, narradas por livros, e por autores que, no caso, detalham, inclusive, até laços de compadril. Laços, às vezes, de ajuda entre os dois povos aí, e também, claro, a ocorrência também da miscigenação. Cadê isso? Cadê? Seria necessário apagar a história de contatos com os nativos. Inclusive, um dos primeiros homens a ter contato com os nativos tem meu sobrenome, foi Afonso Ribeiro, que foi descrito na primeira carta de Peru Vaz e Caminha, como o primeiro degredado a pisar na terra de Veracruz. E, no caso, ele tinha o mesmo sobrenome que o meu. E Afonso Ribeiro veio na expedição de Cabral. Ficou de 1500 a 1502. E presenciou muitas situações, teve muitas histórias para contar sobre a vida dos nativos. tanto que, em 1502, quando volta para Portugal, com Américo Vespúcio, ele vai contando a viagem inteira para Américo Vespúcio, da volta do Brasil até Portugal, as muitas e muitas histórias interessantes que ele passou nesses dois anos ficando junto com os nativos. E Vespúcio, que adorava ouvir histórias, e adorava escrever, inclusive este é um dos talentos de Vespúcio, além como um grande navegador, tinha grandes talentos náuticos, e, porém, também ele era escritor. Vespúcio era grande escritor e adorava histórias. E Vespúcio escreveu uma obra chamada Mundos Novos, que foi uma das obras mais vendidas na história, que conta, no caso, as muitas e muitas histórias e relatos de Afonso Ribeiro. No caso, se nós partirmos daquele revisionismo idiota de que Cabral chegou aqui atirando em todos os índios, quais histórias Afonso Ribeiro teria para contar? Afonso Ribeiro, que permaneceu dois anos aqui antes de voltar para Portugal, e lá ele contou muitas histórias também, relatou aos europeus como eram os índios, não se tinha noção. E Américo Vespúcio também fez isso. Que tipo de história eles teriam para contar? Nenhuma! Nenhuma! Temos também a história de Aleixo Garcia, que teve contato com muitas tribos indígenas. Esse que se envolveu com muitas missões e expedições em busca de Prata, andou pela região de Iguape, Cananeia, no sul do estado de São Paulo, no sul aqui do estado de São Paulo. Foi até na região de Curitiba, navegando também, e contornou até o Paraguai. Fez expedições na região do Rio da Prata. Ele encontrou, aliás, sobreviventes da expedição espanhola do Juan Díaz de Solis. Ele anexou alguns sobreviventes à expedição dele. E teve contato com muitos e muitos habitantes indígenas. Contatos que nós podemos dizer às vezes amistosos e às vezes conflituosos. Porém, ele descreveu a situação dos indígenas também. Fez relatos a respeito disso. Tanto que dizem que Aleixo Garcia chegou até o Peru. Só que ele não foi mais para cima, por causa dos próprios incas. Os incas eram muito hostis e ariscos. Diferente, claro, de alguns índios aqui, de algumas tribos aqui, que eram mais amistosas. Os incas, no caso, eram mais ariscos. Daí ele não quis, no caso, avançar. Mas, na viagem de volta, ele acabou falecendo, mas deixou muitos e muitos relatos através da expedição. Também temos a história, uma história interessante, da Índia, que tinha o nome de Guayabimpará. É um nome meio complicado. Guayabimpará. E depois foi batizada como Catarina. Catarina de Paraguaçu. Catarina Paraguaçu. Que era, no caso, uma Tupinambá. Nomes meio complicados, não? Guayabimpará, Tupinambá, Paraguaçu. Nomes meio complicados. Ela começou a ter contato com os europeus, com os portugueses. E ela facilitou muito a relação entre os indígenas com os portugueses. E conheceu um náufrago chamado Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru. Ajudou muito a interação entre os portugueses e os nativos. E acabou conhecendo a Europa também. E no meio desta viagem toda, ela conhece a Santa Igreja Católica. É batizada. Inclusive, a madrinha de batismo dela é a mulher do capitão do navio, do Cartier. E ela recebe o nome de Catarina. Pois conhecida como Catarina do Brasil. Ela aposta Catarina Paraguaçu. E depois Catarina de Caramuru. Porque ela, no caso, se envolveu com o nome do seu marido. Enfim, Catarina se transforma em uma das mulheres mais influentes da Bahia. e uma das pessoas mais, inclusive, com influência em Salvador. Para vocês terem uma ideia. Esta índia que se converteu e tal. Que, no caso, recebeu este nome. E depois ela organizou, inclusive, ajudou, direta e indiretamente, a trazer muitos índios para a civilização. Ajudou, inclusive, depois dos batizados, os índios, a índios se casarem dentro da Santa Igreja Católica. Ajudou muito a conversão dos índios. Ajudou muito, inclusive, as missões. Enfim, era uma das pessoas mais influentes da Bahia. De Salvador. Uma índia. Então, cadê as milhões e milhões de mortes? Você teve pessoas que, inclusive, se tornaram membros da sociedade. Da sociedade da época. Também temos a história, no caso de João Ramalho, um português nascido no Viseu, que chegou jovem aqui do Brasil. Ele era muito aventureiro. No caso, começou a viver com os índios. Desde muito jovem, no caso, veio para a terra de Veracruz e começou a se envolver com os índios e tal. E acaba vivendo, inclusive, com modos indígenas, modos, inclusive, não tão morais. E teve um papel importante na aproximação pacífica entre os índios e os portugueses também. Principalmente na chegada de Martim e Afonso de Souza, no Brasil, com quem ele se encontrou no território de São Vicente. Tem até uma história interessante. E ambos ficaram muito amigos. E ele era grande explorador, ajudou os jesuítas a chegarem a muitos locais, aqui no estado de São Paulo, inclusive. A chegarem, inclusive, à região aqui onde é São Paulo. Graças a ele, os jesuítas tiveram amparo para chegar aqui, a construir o colégio aqui. Depois, claro, teve a formação da Vila de São Paulo. A gente se formou ao redor do colégio. E possibilitou, claro, os jesuítas a terem a sua missão em paz aqui. Ele fez, no caso, essa pacificação com os índios. E João Ramalho foi eleito vereador de Santo André, da borda do campo. Hoje, apenas Santo André, aqui do lado de São Paulo também. Mas preferiu continuar vivendo como os índios. Aliás, muito criticado, porque ele vivia uma vida poligâmica. Ele tinha várias mulheres. O que ele gostava, na verdade, era viver com muitas mulheres. Mas ele ajudou a chegada de muitos missionários aqui no Brasil. No caso, dando cobertura a eles enquanto eles se instalavam e pacificar certas regiões que eram hostis. De tanto ele se aprofundar nessas regiões, ele, no caso, acabou ajudando a igreja. embora ele tinha comportamentos nada católicos. Nada, é porque ele vivia com os índios pagãos. Vale nós colocarmos isso. Temos também, olha só que interessante, a história de um índio. Esses nomes indígenas são um pouco complicados, são trava-línguas. O Ajuricaba, Ajuricaba, líder dos Manaus. Os Manaus são os indígenas que moravam na região onde hoje fica a cidade de Manaus, Amazonas. E Ajuricaba, ele era bastante interesseiro e negociava com os holandeses nas costas dos portugueses. ele era bastante safado e interesseiro. Tanto que, para desafiar os portugueses, ele andava na sua canoa com uma bandeira da Holanda. Ele era bastante safado. Porém, era dado, inclusive, liberdade para ele fazer isso. Por muito tempo, ele continuou fazendo isso daí. Muito tempo, ele teve a liberdade para fazer suas traquinagens, inclusive, no caso, negociar com os holandeses. Também podemos citar, no caso, da relação aqui entre os índios e os europeus, também é a história de Brites de Albuquerque e de seu marido Duarte Coelho, fiéis donatários à capitania de Pernambuco, que também deram suas contribuições para a pacificação dos índios na região. Brites, aliás, era uma mulher muito inteligente e depois a morte de seu marido, seu marido foi para Portugal, morreu depois uns dois anos que esteve em Portugal. Ela ajudou a criação dos filhos, criou os filhos sozinha e comandou a capitania de Pernambuco e fez com que ela fosse um dos lugares mais ricos do mundo. Por causa dos engenhos de açúcar, as fazendas produtoras de cana de açúcar e tal. E, no caso, Brites sempre foi uma grande administradora. Brites ajudou, inclusive, muito a expansão da Santa Igreja Católica, a pacificação com os índios também se envolveu nesta questão, embora poucos falem. Mas foi uma mulher essencial, inclusive, para o desenvolvimento de Pernambuco naquela época que era mais rico, ainda que as 13 colônias britânicas por muito tempo ficou rico, Pernambuco. E, claro, também temos que citar a história de São José de Ancheta, que chegou no Brasil noviço aos 19 anos, vindo das Espanhas através da Companhia de Jesus, mandado para cá, ainda uma terra inóspita, aqui, observou os índios, fez estudos sobre seu comportamento, sobre questões, inclusive, da catequização deles, e assim conseguiu convertê-los. Basicamente isso. E São José de Ancheta foi, por muito tempo, superior dos jesuítas do Brasil, e ainda do século XVI publicou a primeira gramática Tupi-Guarani. Nós podemos citar outros clérigos, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Vieira, e tantos e tantos outros anônimos que, no caso, ajudaram na catequização dos índios aqui no Brasil. Também podemos citar alguns conterrâneos de São José de Ancheta, espanhóis, como Bartolomé de Las Casas, Francisco de Vitória, que eram grandes defensores do direito natural dos índios. A Santa Igreja Católica sempre, no caso, colocou a questão dos direitos naturais dos índios. os índios tinham alma, tinham conversão a serem, no caso, a ser realizada, e eles tinham direitos naturais. Isabel de Castilha, no caso, também deixou um item em seu testamento, um dos itens lá, falando sobre os seus súditos indígenas nas Américas. Então, para você, no caso, falar que foram mortos milhões de índios, você vai ter que apagar a história, vai ter que apagar testamento de rainha, você vai ter que apagar muita coisa aí. Vai ter que apagar. Esta lenda aí não para em pé, porque você tem relatos históricos, documentos, encíclicas, bulas. Muitas histórias aí, por exemplo, do próprio Afonso Ribeiro, da Guayabim-Pará, da Catarina-Paraguaçu. Enfim, você tem várias e várias histórias aí, até não tão morais como do João Ramalho. Então, você teria que apagar tudo isso. Teria que fazer um revisionismo muito grande. E esse pessoal que fala essas besteiras, no caso, não conhecem história, ou no caso, se conhecem, são canalhas. Querem, no caso, caluniar as missões que foram feitas aqui no Brasil. E, no caso, querem caluniar a Igreja Católica também. Eu vejo como principal motivo isso daí. No caso, muito além, no caso, de caluniar a Ibéria. Mas caluniar a Igreja Católica, porque, no caso, a Igreja Católica que formou a Ibéria, no caso, que formou os povos da Ibéria, os portugueses, no caso, inclusive, fez o tecido social das Espanhas e também levou a civilização para as Américas e caluniar a Igreja Católica. Fala que milhões foram mortos aí, por causa da Bíblia e de Jesus. Olha o poder da cruz e da espada, mataram milhões e índios. É sempre aquela história, sabe? É um exagero atrás do outro, uma mentira atrás da outra. Só rezando, apenas. E, no caso, desmascarando isso daí para resolver todo esse problema. Tá bom? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Os mesmos avisos de sempre, as histórias de sempre aqui. Se inscreva no nosso canal se você não faz parte e quer continuar conhecendo a Santa Igreja Católica, histórias sobre a Santa Igreja Católica, curiosidades em geral. E também, claro, nós estamos aqui falando muitas questões de defesa da fé católica. Se inscreva por aqui, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Deixa seu like, nos ajude a compartilhar este vídeo e também acessa aí ocnoticias.com.br. Forte abraço, pessoal, salve Maria Imaculada!